Bom pessoal, outra coisa muito importante que a gente deve aprender a partir de agora é como utilizar as máscaras. Eu vejo por aí na rua muita gente utilizando a máscara de forma incorreta. Sendo assim, não adianta pra nada. A gente acaba se contaminando ao invés da gente se proteger. É muito normal que a gente ainda tenha dificuldade pra utilizar esse item que agora é obrigatório nas nossas vidas. Mas com prática, ao longo do tempo, a intenção é que tudo isso que a gente está ensinando agora vire um hábito. E virando um hábito a gente vai fazer de forma mais natural. Por isso é importante que a gente aprenda a fazer de forma correta. Pra que a gente não adquira vícios errados e que a gente acabe se desprotegendo ao invés de se proteger. Uma informação importante que quase ninguém sabe é que as máscaras deverão ser trocadas de duas em duas horas. Esse é o tempo que a máscara dura protegendo cada ser humano. Também outro momento que você deve trocar a máscara antes das duas horas é caso a máscara fique molhada. Muita gente trabalha de máscara o dia inteiro falando. Pode acontecer da máscara ficar úmida por dentro. Essa umidade é um ambiente propício pra propagação de vírus e bactérias. Por isso é necessário que a gente troque com frequência. Outra dica importante é como eu vou colocar a máscara. É muito importante que sempre antes de colocar a máscara a gente faça a higienização das mãos. As minhas mãos elas precisam estar higienizadas e esterilizadas pra que eu possa manusear a máscara. Eu posso fazer essa higienização com água e sabão normal na pia ou se eu tiver na rua eu faço com álcool. Que pode ser álcool gel ou álcool líquido. O importante é que seja álcool 70. Álcool mais do que 70 ou menos não funciona. Então não adianta. Outra coisa também é jamais fazer misturas da sua própria cabeça. Se é pra utilizar o álcool, utilize o álcool indicado. Se vai usar a solução de água sanitária, utilize a solução indicada. Não crie receitas porque ao invés de potencializar o cuidado você pode acabar atrapalhando. Como que a gente vai colocar a nossa máscara? Como eu falei, primeiro a gente higieniza as mãos. Sempre precisa estar higienizada. Eu fricciono. Lembrem que friccionar é importante. É a fricção que mata o vírus. Higienizei as minhas mãos. Eu vou sempre pegar a máscara pelas laterais. A minha máscara higienizada vai vir dentro desse saquinho. Tá aqui ó. Minha máscara é limpinha. Acabei de tirar lá do meu kit de máscaras limpas. Eu vou pegar com a mão higienizada pelas laterais. Eu não encosto na máscara inteira. Vou colocá-la, dou uma ajustada e pronto. É importante que cubra nariz e boca. Não adianta eu deixar somente a boca coberta. Que o queixo também esteja coberto e que a máscara esteja justa. Uma máscara frouxa fica entrando por aqui. Uma dica legal para saber se a máscara está justa são as pessoas que usam óculos. O óculos ele embaça se ficar muito frouxa a máscara. Outra dica. Como que eu vou retirar a minha máscara? Sempre higienizando as mãos. É muito comum que a gente fique toda hora pegando na máscara e manuseando ela. Eu estou contaminando a minha mão com esse bloqueio que ela está fazendo aqui. Então para retirar eu faço a higienização novamente das minhas mãos. Higienizei. Está tudo limpinho. O álcool líquido tem que esperar ele secar. Depois que ele evapora que a gente está protegido. E aí pelas laterais a gente retira a máscara. Eu não vou tirar a máscara e jogar ela dentro da minha bolsa de qualquer jeito. Porque é só a gente pensar. Se ela está me protegendo e é uma barreira protetora para o vírus. Se eu tiro e jogo dentro da minha bolsa. Eu estou jogando toda a contaminação para dentro da minha bolsa e levando para a minha casa. Então é importante que quando eu decidi retirar a máscara. Seja porque eu não vou precisar mais ou porque eu vou me alimentar por exemplo. Eu retire como eu falei para vocês pelas laterais. Eu tenha um saquinho sempre comigo. E eu vou guardar a máscara dentro do saquinho. Depois disso higienize as mãos novamente. Isso a gente sempre vai precisar fazer. Agora, como que eu lavo essa máscara? Lembrando que se eu tenho que trocar de duas em duas horas. Eu vou ter muitas máscaras para lavar durante a semana. O ideal é que a gente tenha um recipiente separado. Para fazer a higienização das máscaras. E que a gente coloque água com um pouquinho de sabão. Ou água com água sanitária. Você vai pegar a sua máscara suja. Vai colocar de molho. E vai deixar de 15 a 30 minutos de molho nessa solução. Depois você retira. Esfrega. Lavando na mão. Enxágua com água corrente. E coloca para secar. Depois de seca você passa com o ferro. Dobra e guarda num saquinho higienizado. Dobra e guarda num saquinho. Dobra pe